Eles são engraçados, companheiros, estão prontos para o que der e vier. Os animais de estimação deixaram de ocupar o quintal da casa e conquistou um lugar na família. Minha mãe chama ela de filha, cadê a avó, cadê a avó e vai. Não é por acaso que o setor faturou mais de 15 bilhões de reais o ano passado. O gasto médio do brasileiro para os seus bichinhos variu em média de 150 reais. A Leila é hoje a proprietária de um banho e tosa. Ela viu num setor que cresce em média 15% ao ano a possibilidade de um grande negócio. Eu sempre tive cachorro, né? E eu tinha dois pudos e eles são peludos. E aí eu fiquei curiosa para saber como que mantinha o pelo. Eu mantinha em casa mesmo, dava banho, eu usava eu mesmo com a tesoura. Depois no veterinário que eu levava, eu perguntei para ela como que funcionava isso. Aí ela falou que tinha cursos. E aí eu fui atrás de fazer o curso e estou até hoje, já faz oito anos. Pelas mãos dela e de sua equipe, passam dezenas de filhos e filhas de quatro patas. E todos eles recebem tratamentos assim, ó. Além do banho, uma boa escovada nos pelos e lacinhos para ficarem ainda mais charmosos. Olha, os pets vêm cada vez mais sendo humanizados. Alguns recebem nome de gente, recebem spa, tratamento VIP, além de unhas pintadas e pelo todo colorido. O pet hoje deixou de ser um amigão e passou a ser membro da família, Juliana? Passou. É um ser maravilhoso, né? Dá carinho, não cobra nada da gente. Quanto tempo que você tem a Marie? Quase dois anos. Juliana gasta mensalmente com banho e tosa valores aproximados de 200 reais. Somados todos os gastos durante esses dois anos, foram mais de 4.500 reais. Isso sem contar vacinas, petiscos, coleiras e tantos outros mimos. Uma ração específica e shampoo especializado para o pelo dela, né? Segundo uma pesquisa publicada na internet, mais de 52 milhões de pessoas possuem um cãozinho ou gatinho em casa. Muitos, como a Denise, são mães e pais de primeira viagem no mundo pet. Ela revela o porquê ter um bichinho em casa. Ah, é porque tem o meu filho, né? Daí como criança sempre gosta de animal, né? Aí tinha o da minha cunhada, que é a mãe dele também, então... Aí senti um amor e resolveu me pegar também, né? E quem iria resistir a esse olhar? O Marlin tem os mesmos privilégios que a Marie. A diferença é que a Denise é casada e o grandão aí é bem folgado, viu? Ele é o bebê da casa, né? Nós chamamos ele de bebê, então ele tem todos os privilégios em casa. Dorme na cama. Desce no chão, sobe na cama do filho, sobe na nossa, mas... Sempre ele acha um espacinho para entrar. Outra área que cresce no setor é o pet model. Esse nas fotos é o Gael, um bulldog francês de dois anos que tem inclusive uma página no Instagram com os trabalhos do amigão, acredita? São fotos para diversos setores. Desde grifes de óculos a petiscos para cães. E olha o Gael aí, no colo das celebridades. E olha, o New Burn, tão popular no Brasil para registrar os primeiros dias de um bebê, também chegou nesse universo pet. Existem profissionais qualificados para esse serviço. A técnica, que até pouco tempo era aplicada somente em bebê recém-nascido, chegou ao mercado pet. Na internet, é possível encontrar facilmente os serviços oferecidos por inúmeros profissionais de fotografia. Cestos, mantas, fotografias em família ou os detalhes das patinhas. São imagens delicadas, serenas, que deixam qualquer amante dos animais babando. Se você gostou da ideia, é bom ir preparando o bolso, hein? Uma sessão como essa não sai por menos de mil reais. Vale tudo para registrar o amor, não é mesmo? Ah, eu acho que eu não consigo descrever, não tem como descrever, né? O amor por ele. Amor incondicional. De filho, eu acho, viu? Eu não tenho filho, não sei o amor de um filho. Mas, acho que eu não viveria sem mais. Não sei o amor de um filho, 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 não sei o amor de um filho.